E você sabe onde está a Tocha Olímpica hoje? Ela continua em Minas Gerais. Hoje ela passou pelas ruas históricas de Ouro Preto. Depois seguiu para Itaberito e também para Inhotim, em Brumadinho. E amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 vai passar pelas cidades mineiras de Contagem e Belo Horizonte.